Tu quer ver o que é assalto agora? Tu quer ver o que é assalto agora? Calma, calma, mano. Vem cá de ar, relógio. Fala, galera. Eu sou o Edu Primitivo e está começando mais um vídeo nesse canal, que é o quadro Você é o Chefe. O quadro onde você manda. E sem muita enrolação, vamos para o primeiro desafio, Sonic. Solta essa vinheta, meu papai do ano. Tamo junto, hein? Olha só, esse é um assalto. Não olha para trás. Não... Baixa a mão. Não olha para trás. Não olha para trás. Tu está com a mão levantada ainda? Não olha para trás. Não, eu sei. Perdeu, perdeu, perdeu mesmo. Porque eu falei para você mil vezes. Vai perder uma hora. Uma hora tu vai perder. Uma hora tu vai perder de verdade. E tu perdeu. Tu perdeu mesmo. Porque isso é um assalto. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Deixa eu falar um pouco? Isso é um assalto. Só você que quer falar? Isso é um assalto. Isso é um assalto, mãe. Isso é um assalto, mãe. Esse preço do arroz aí no mercado é um absurdo. Mãe, é o caralho, rapaz. Que isso, rapaz? Espera aí, mãe. Só um minuto. Espera aí, mãe. Aí, mano. Estou falando com a minha mãe, mãe. Mãe, o cara, como é que chega assim? Calma, velho. Pelo amor de Deus, atrás de... Tá aqui te cansando aqui. Eu estou falando do celular, é proibido. Tu está maluco? Tu quer ver o assalto agora? Calma, calma, mano. Pegadinha, relaxa, mano. Ai, caramba. No microfone, mano. É pegadinha, mano. Relaxa, velho. Relaxa o caralho. Que isso, velho? Relaxa, mano. É uma pegadinha aqui. Relaxa, cara. Minha mãe comprou arroz aqui do mercado, velho. Relaxa, mano. Relaxa aqui, velho. É uma pegadinha. Vem cá, mano. É uma pegadinha para o YouTube. Relaxa. Relaxa, cara. Relaxa, porra. Relaxa, porra. Relaxa. É uma brincadeira para o YouTube. Relaxa, porra. Relaxa, meu parceiro. Ali é a câmera te filmando ali, porra. Relaxa, porra. Que tranquilão, pensando que eu ia almoçar ainda, cara. Pegadinha, porra. Dá um abraço aqui, porra. Que isso, cara. A câmera te filmando ali o tempo todo ali, atrás da árvore ali, ó. Ali, ó. Porra, cara. Brincadeira, né, cara? Porra, foi mal, velho. Desculpa, eu estava falando no celular mesmo com a minha mãe. Minha mãe está comprando arroz. Mercado caro pra caramba, tá ligado? Que eu fiquei com medo do microfone, cara. Ó, isso aí é um assalto. Isso é um assalto. Fica na moral. Isso é um assalto. Fica na moral. Valeu? Na moral. Isso é um erro. É um erro que está acontecendo, beleza? Não olha pra trás. Não olha pra trás. Fica na moral. Perdeu. Deixa tudo aí. Deixa tudo aí. Não olha pra trás. Deixa tudo aí, meu irmão. Deixa tudo aí, mãe. Deixa tudo aí, pô. Por que eu estou falando, mãe? Porque é um assalto mesmo, mano. É um assalto mesmo. Esse lance de arroz, mercado, tudo é um absurdo, mãe. Pô, bagulho que tu faz. E pera aí, mano. Tô no telefone. Dá licença. Ele é maluco lá, né? Ele fica fazendo pegadinha. Pô, foi, parceiro? Pô, tá desgraçado? Pô, mano. É uma brincadeira. Relaxa, relaxa, pô. Brincadeira, relaxa. Relaxa, relaxa, pô. Relaxa, relaxa. Relaxa, brincadeira. Relaxa, mano. Relaxa. Calma, mano. A brincadeira. Tu já até conhece, mano. Relaxa. Ele conhece, pô. Ele conhece aqui. Relaxa, mano. Relaxa. Peguei vocês de estressado. Foi mal, velho. Foi mal. De verdade, relaxa. Relaxa. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Beleza? Tranquilão. Pegadinha, mano. Desculpa, tá? Relaxa, relaxa. Relaxa, valeu? Relaxa, relaxa. Pode ficar sentado ali. Tamo junto, pô. Tamo junto. Beleza? Bom dia, bom dia. Pegadinha, valeu, pô. Relaxa. Beleza? Não, não. Ralar, não. Pera aí. Deixa eu falar com vocês primeiro. Relaxa. Relaxa. Suai, Flamenguista. Flamenguista também, pô. Fechamento. Bate aí, bate aí. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, pô. Relaxa, pegadinha, mano. Relaxa, relaxa. Brincadeira pro YouTube, pô. Pô, você like o caramba, olha. É só pra provar que até um falando com a minha mãe no mercado assusta. Relaxa, pô. Relaxa a câmera de filmando ali. Você já até sabe, pô. Fica bolado comigo, não, pô. Olha os caras ali, pô. Relaxa o coração aí. Manda um tchau lá, pô. Manda um tchau lá, caramba. É, pô. Valeu. Pô, relaxa, Flamenguista aí. Tamo junto, meu parceiro. Roda, mano. Tamo junto, bate aí, bate aí. O cara ficou boladão. Bate aí, pô. Tamo junto aí. Dá um abraço aí, dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, coletivo, pô. Cara, os caras ficaram puto aqui, olha. Aí, a fralda... É uma vaca, cara. Esse mal vacio, cara. Chegamos ao segundo desafio. Você já me segue no Instagram? Vai lá agora, arroba EduPrimitivo. Tamo junto. Deixa o like, comenta, deixa ideias para os próximos vídeos, porque papai já tá indo pra rua gravar novamente, hein. É nóis. Opa, hein. O que foi, irmão? Perdoou alguma coisa? Oi? Perdoou alguma coisa? Como assim? Tô te entendendo, tô me rodando aqui. É proibido? Porra, não, não é proibido. Proibido? Não tô te entendendo, me questionando. É proibido rodar agora em praça? Não tô rodando não, mas agora vai ficar me rodeando? Não, só não me deixa estressado, cara. Só não me deixa estressado. Só não me deixa estressado. Só não me deixa estressado, beleza? Só não me deixa estressado aqui nisso aqui, valeu, irmão? Só não me deixa estressado aqui, porque senão eu fico muito perdido, cara. Só não me deixa estressado, senão eu fico muito perdido aqui, ó, na vida. Aí já era se eu ficar perdido, tá? Vem cá, brother, vem cá. Uma pegadinha, velho, pro YouTube. Vem cá. Uma pegadinha pro YouTube aqui, ó. O cara te filmando ali o tempo todo ali, ó. Câmbio escondido ali, pô. Uma brincadeira pro YouTube. Posso colocar na brincadeira? Eu posso, pô. Autorista de imagem? Posso ir? O que é que eu quero? Eu não posso ficar aqui mais, não? Não, você está me rodeando por quê? Não entendi? Porque você está me rodeando. Fazendo o quê? Me rodeando ali. Está falando baixo por quê, meu rei? É proibido te rodear? É proibido? Está querendo achar problema, né? Quem vai achar problema aqui sou eu aqui agora, aqui, ó. Vou achar problema aqui agora, aqui, ó. Eu vou achar o problema aqui agora. Eu vou achar o problema aqui agora, ó. Doitado, nossa. Eu vou achar o problema aqui agora. É doido, hein? Por que é doido? Pra lá. Cadê você pra eu falar contigo? Cadê tu? O que é que você quer comigo? Quero conversar, quero bater um papo. Posso? Não, não. Posso. Pra lá, sou casado, eu, né? Ó, cadê você? Cadê você? Cadê você, hein? Cadê você? Ah, mano, é uma pegadinha pro YouTube aqui, velho. Relaxa aqui. Ela quer esconde ali, ó. Ela te muda. Pode ir. Chegamos ao fim de mais um quadro, você é o chefe. O quadro onde você manda aqui e o papai aqui faz. O papai faz pra você. Se você gosta de uma boa pegadinha, aqui é canal raiz. Sem essa de Nutelag. Já manda pra geral. Compartilha. E tamo junto, hein? Fui. Fui! Fui! Tchau, tchau.